Para lembrar o Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril, a Escola Profissional de Enfermagem Schwester M do Hospital Montenegro promoveu uma série de atividades. Amanhã da segunda-feira começou com uma caminhada em direção à Praça Rui Barbosa. Nós estamos comemorando hoje o Dia Mundial da Saúde. E então, como a nossa escola trabalha com toda a questão preventiva e curativa, é um momento de conscientização da população, de alerta à população da necessidade de estarmos cuidando da nossa saúde. Na Praça Rui Barbosa, um estande foi montado pelos técnicos da Escola de Enfermagem. No local, durante todo o dia, a comunidade pôde realizar exames preventivos. Nós temos hoje a verificação dos sinais vitais, da pressão arterial. Temos também a medida do açúcar no sangue, que é a verificação da glicose através do hemoglicoteste. A atividade, além de lembrar sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde, é uma forma de promover o curso de enfermagem. Segundo a presidente da OASI, entidade mantenedora do Hospital Montenegro, a ação também é uma oportunidade para os alunos praticarem os ensinamentos aprendidos nas aulas. Essa promoção, em primeiro lugar, é lembrando o dia da saúde, que é tão importante para todo mundo, né? E também colocar a escola à disposição da comunidade para fazer esse trabalho. Assim elas começam já a praticar aquilo que elas estão estudando, né? Eu acho importante isso aí, que a comunidade tem que saber que nós temos uma escola com 170 alunos. E aí Obrigado.